MÉQUIÊ, MÉQUIÊ, FAMÍLIA, DAQUI VALHO JOTA PRIVADO ATENÇÃO, EU JOTA PRIVADO DAVID MENDES, OU MELHOR DAVID MENTIROSOS APRESENTOU QUEIXA CRIME CONTRA EX-LÍDER DA IURDI EM ANGOLA TUDO ISSO MUITO MUITO VOCÊ ACOMPANHA AQUI AGORA NO CANAL EMSTV A TV QUE CHEGA DA VOCÊ A TV QUE NÃO VAI JURAR VOCÊ, MARÍA E A FAMÍLIA, A SECONDOS CLAVA AQUI O SITE ANGOLA 24H É ISSO MESMO DAVID MENTIROSO OU MELHOR DAVID MENDES OU MELHOR DAVID MENTIROSO APRESENTOU QUEIXA CRIME CONTRA E A FAMÍLIA, A SECONDOS CLAVA AQUI O SITE ANGOLA 24HORA É ISSO MESMO DAVID MENTIROSO OU MELHOR DAVID MENDES OU MELHOR DAVID MENTIROSO APRESENTOU QUEIXA CRIME CONTRA INSCREVA-SE NO CANAL É MUITO IMPORTANTE PRA NÓS PODE NÃO SER PRA VOCÊ EU ENTENDO MAS É MUITO IMPORTANTE PRA NÓS OK? ATIVA AS NOTIFICAÇÕES PARTILHA O VÍDEO VOCÊ QUE QUERES ANUNCIAR DENUNCIAR FECHAR PARCERIA AQUI COM NOSSO CANAL DIVULGAR A SUA MARCA É SUA VOCÊ NA DESCRIÇÃO DO VÍDEO SELEMOS CONTACOS PARA ISSO ENTÃO SEM MAIS CRIAR A SUA PROPRA OPINHÃO VAMOS AQUI PARA ANOTÍCIA E A FAMÍLIA O ADVOLGADO ANGOLANO DE NOME DAVID MENTIROSO DISSE QUE MOVEU UM PROCESSO CRIME CONTRA EX-LÍDER DA IURDI EM ANGOLA O NORILTON GONSALVES QUE DEU ENTRADA NA QUARTA-FEIRA PASSADA DEVENDO A POLÍCIA COMPETENTE PRONUNCIAR-SE NOS PRÓXIMOS TEMPOS FONTE ANGOLA 24 HORAS NÉ FAMÍLIA E A VAMOS LÁ VIR AQUI ESSE LIXO EM CAUSA ESTÁ UM INCIDENTE REGISTADO NO DIA DO ARRANQUE DO JULGAMENTO QUE ENVOLVE ELEMENTOS DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS IURD EM ANGOLA CUJA TERCEIRA SESSÃO JOAQUINA NO QUAL O ADVOGADO DE ACUSAÇÃO ACUSOU O ARGUIDO DE O TER OFENDIDO SITUAÇÃO QUE REPORTOU AO TRIBUNAL TENDO O JUÍZ ACONSILHADO QUE CASO ACHASSE CONVENIENTE APRESENTASSE QUEIXA À POLÍCIA NAQUEL DIA EM DECLARAÇÕES À IMPRENSA O ADVOGADO CHEGOU A AFIRMAR QUE O ARGUIDO TEVE SORTE PORQUE FUGIU SE NÃO PODERIA TER-Lhe DADO UMA DEFETADA NA HORA GARANTINDO QUE IRIA ABRIR UM PROCESSO CONTRA O BISPO ALEGANDO QUE ESTE NÃO PODE OFENDER AS PESSOAS NÃO É PORQUE É BRASILEIRO QUE CHEGA AQUI E PODE FAZER O QUE QUER CHAMOU-ME DE CRIMINOSO DISSE FRISANDO QUE ESTE É UM COMPORTAMENTO DE FALSOS PROFETAS EM SUA DEFESA O ARGUIDO EM DECLARAÇÕES À LUSA DISSE QUE TINHA HADO UM MAL ENTENDIDO PORQUE O QUE DISSE AO ADVOGADO É QUE NÃO ERA UM CRIMINOSO QUANDO O FOI CMPRIMENTAR NO PROCESSO SÃO TAMBÉM ARGUIDOS O BISPO ANGULANO ANTÓNIO MIGUEL FERRÁS O PASTOR BRASILEIRO FERNANDO TEIXEIRA E O ANGULANO BELUKIFU A MIGUEL O EX-LÍDER ESPIRITUAL DAIUR DEPTOU HOJE POR NÃO RESPONDER A NENHUMA DAS QUESTÕES DO ADVOGADO DE ACUSAÇÃO DAVIO MENDES NA TERCEIRA SESSÃO DA AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO DO PROCESSO QUE ENVOLVE BISPOS E PASTORES DAIURD ACUSADOS DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA O TRIBUNAL CONTINUOU A OUVIR O BISPO BRASILEIRO HONORIO TOM GONSALVES NA ALTURA DOS ALEGADOS CRIMES LÍDER FOI SUSPENSA QUANDO O ARGUIDO MANIFESTOU CANSAÇO DEPOIS DE RESPONDER A QUESTÕES COLOCADAS PELO TRIBUNAL MINISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO QUE COMEÇOU NO DIA 18 DESTE MÊS O ARGUIDO CHEGOU A MANIFESTAR AO TRIBUNAL ALGUM DESCONFORTO PELO FACTO DE O ADVOGADO DAVI MENDES ESTAR A ABANAR A CABEÇA REPROVANDO E RINDO-SE A QUESTÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RESPOSTA DAVI MENDES SUGERIU QUE DEIXASSE DE OLHAR PARA SI E SE CONCENTRASSE NO JUIZ TENDO ESTE SUGERIDO AO ARGUIDO PARA QUE SENTASSE MAIS PARA O LADO DA DEFESA PARA EVITAR O CONTACTO VISUAL DEPOIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PASSADA A PALAVRA AOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO ONU RILTON GONSALVES ENTENDEU NÃO RESPONDER A NENHUMA DAS QUESTÕES COLOCADAS PELO ADVOGADO DAVI MENDES QUE TROUCE PARA A SALA DE JULGAMENTO DUAS PROVAS PARA JUNTAR-NOS AUTOS NOMEADAMENTE UM DOCUMENTO PARA QUE O ARGUIDO RECOMECESSE A SUA ASSINATURA E UM AUDIO EM QUE SUPOSTAMENTE DAVA INSTRUÇÕES SOBRE O PROCESSO DE VASETOMIA SOBRE ESTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FORAM HOJE COLOCADAS VÁRIAS QUESTÕES QUER NA INSTÂNCIA DO TRIBUNAL QUER DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTENTES TENDO O ARGUIDO DITO QUE DURANTE O SEU MANDATO DE POUCO MAIS DE UM ANO NUNCA FOI DE SEU CONHECIMENTO QUE TIVESSE SIDO FEITO POR ALGUM PASTOR O BISPO ESTA FOI ALIÁS A MAIORIA DAS RESPOSTAS QUE HOJE DEU EM TRIBUNAL O QUE LEVOU A UMA ADVERTÊNCIA DO JUÍZ PARA QUE ALTERASSE A SUA ATITUDE POR ESTAR A TORNAR A AUDIÊNCIA NUM AMBIENTE CÓMICO RELATIVAMENTE A ESTA PROVA DO ÁUDIO A DEFESA CONSIDEROU-A ILÍCITA QUESTIONANDO O MODO COMO ELA FOI GRAVADA SE COM A AUTORIZAÇÃO OU NÃO E DA GUARANTIA DE QUE SE TRATA DO ARGUIDO TENDO EM CONTA OS VÁRIOS PROGRAMAS HOJE DISPONÍVEIS PARA EDITAR SONS O JUÍZ PRESIDENTE DA SEÇÃO TUTI ANTÓNIO RELIGOU PARA A PRÓXIMA SESSÃO MARCADA PARA O DIA 09 DE DEZEMBRO QUE PORSEGUE AINDA COM A AUDIÇÃO DE ONU RILTON GONSALVES A ADMISSÃO OU NÃO DESTA PROVA DEPOIS DE ANALISADA COM AS PARTES ENVOLVIDAS ANTES DO INÍCIO DA AUDIÊNCIA EM DECLARAÇÕES À IMPRENSA DAVI MENDES DISSE ACREDITAR QUE AS PROVAS HOJE TRAZIDAS POR SI VÃO MUDAR O CURSO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS ATÉ AGORA PELO ARGUIDO PORQUE ELE VINHA COM UMA LINHA DE QUE NÃO FEZ NADA QUE NÃO ESTAVA À FRENTE DA IGREJA MAS COMEÇOU A FICAR CLARO A PARTIR DO MOMENTO QUE APRESENTEI PROVAS QUE FORAM ASSINADAS PELO SENHOR NURILTON GONSALVES E POR OUTRO LADO TAMBÉM TEMOS Áudios EM QUE ELE DÁ INSTRUÇÕES PARA SE FAZER VASETOMIA ENTÃO AS COISAS COMEÇAM A MUDAR DISSE A PARTIR DO MOMENTO QUE EU REQUERIA JUNÇÃO DE DOCUMENTOS ELE ENTROU EM STRESS DISSE SALENTANDO TAMBÉM ELE REPETIU VÁRIAS VEZES NESSE TRIBUNAL QUE A IGREJA UNIVERSAL DE ANGOLA NADA TEM A VER COM O BRASIL É UMA IGREJA AUTÓNOMA É UMA IGREJA QUE DEPENDE DOS ANGOLANOS ENTÃO FICA AQUI BEM CLARO AQUILO QUE MUITA GENTE DIZIA QUE A IURDE ERA DO BRASIL E UM LÍDER ESPIRITUAL QUE VEM E DIZ QUE NÃO É VERDADE ENTÃO DA OUTRA DIMENÇÃO ACORCENTOU NO QUE SE REFERE AO FACTO DE NÃO TER RESPONDIDO A NENHUMA DAS SUAS QUESTÕES O CAUSÍDICO CONSIDEROU NORMAL POR FAZER PARTE DA ESTRATÉGIA DA DEFESA PORQUE SABIA QUE O SEU CONSTITUINTE PODRIA SER ENCURRALADO COMO ACABOU DE ACONTECER MAS DAVID MENDE MEMEM A CETA VIA PÚBLICO EPA DENUNCIAR O NORIL EPA NÃO ILIBA NADA QUE O NORIL TÃO A IGREJA UNIVERSAL TENHA VEITO EM ANGOLA TÁ ENTENDEU NÃO ILIBA NÃO TÃO AQUI A TIRAR FIANÇA MAS DAVID MENDES NÃO É MENTIROSO MESMO NÃO É CORRUPTO MESMO DAVID MENDES É CORRUPTO É BANDIDO SE DAVID MENDES TÁ ENTENDEU É CORRUPTO TÁ ENTENDEU E A A JOTA PRIVADO DAVID MENDES VAI TE PROCESSAR TAMBÉM FODA-SE MANO É SÓ PROCESSAR TÁ ENTENDEU É BASICAMENTE ISSO EPA AH MAJOTA PRIVADO VOCÊ DEVA TIRAR FIANÇA AO TEU IRMÃO ANGOLANO NÃO DAVID MENDES EU NÃO TIRO FIANÇA DAVID MENDES POR MIM NÃO TIRO FIANÇA TÁ ENTENDEU É BASICAMENTE ISSO DAVID MENDES NÃO DÁ PRA TIRAR FIANÇA ESSE É UM TRAIDOR DO POVO ANGOLANO TÁ ENTENDEU É UM TRAIDOR AH MAS O NORILTON É BRASILEIRO MANO NÃO TÔ A TIRAR FIANÇA NO NORILTON NÃE MAS TÔ A FALAR QUE EU NÃO DEFENDO DAVID MENDES TÁ ENTENDEU MANO NENHUM PINGO NÃO DEFENDO ESSE VAGABUNDO AÍ OK PORQUE PRA MIM É UM ZERUELA DAVID MENDES TRAIDOR DO POVO ANGOLANO JUDAS É ISSO QUE ELE É OK FAMÍLIA O VÍDEO DE HOJE FOI ESSE SE VOCÊ TÃO ESCURTEU E SABE O QUE FAZER SE INSCREVA NO CANAL ATIVA A JUTURAÇÃO PARTILHA O VÍDEO COMENTA PORQUE SABE A NOTÍCIA VOCÊ NÃO SABIA TÃO SABE A PARTE DE NOCHE ENTÃO EM NOTÍCIA A NOSSA CAMPANHA PARA APRENDER A FAMÍLIA DE CHANTES PARA APRENDER A FAMÍLIA E LEITO A FAMÍLIA DE LEU CONTINUA OS NOSSO CONTEXOS PARA PARCERIA DEVOGAÇÃO E DENÚCIA ESTÃO NA DESCRIÇÃO DO NOSSO VÍDEO QUE É SUPINHO É MUITO IMPORTANTE É TEMO DÍA É TEMO ELE E até o próximo vídeo MSTV A TV que chega até você A TV que não bate logo em cima de uma liga